E aí, gente, uma ótima tarde pra você. Me conta uma coisa, você gosta de folclore? É, folclore, a tua família gosta, as crianças gostam. E você sabia que aqui pertinho, na cidade de Olímpia, ela é considerada a capital nacional do folclore? Olha que legal, que chique, né, gente? Aqui pertinho da gente. E olha que curiosidade bacana. A palavra folclore surgiu do folk, que em inglês significa povo, e lore, que significa conhecimento. Sendo assim, folclore é conhecimento popular. E até dia 13 de agosto, a Estância Turística de Olímpia, localizada a 50 quilômetros daqui de Rio Preto, será palco de um dos maiores encontros da cultura brasileira, com o tema A Delícia da Mistura do Folclore Brasileiro. E que delícia, né? A edição desse ano homenageia todas as manifestações folclóricas do país. A 53ª edição, é isso aí, ó, mais de 50 anos, ela recebe representantes de 13 estados brasileiros. E é sobre isso o nosso papo de hoje. Bom programa pra gente, porque a Tati está ao vivasso lá em Olímpia, e ela vai mostrar pra gente, diretamente de lá, os grupos, especialmente pro SBT e você. Gostou da ideia? Então não sai daí, porque o programa tá muito divertido, e a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre a nossa cultura, gente. Porque isso não vem de hoje, não. Isso vem dos nossos antepassados, e a gente não pode deixar morrer, né? Mas antes, vamos conhecer os prêmios do Saúde Cap, pra gente que mora aqui em São José do Rio Preto, porque uma graninha sempre cai bem, né? Primeiro prêmio, 10 mil reais. Segundo prêmio, 10 mil reais. Terceiro prêmio, mais 10 mil reais. No quarto prêmio tem 500 mil, ó, que grana boa. Tem ainda os giros da sorte com 10 prêmios de 5 mil reais pra cada ganhador. O sorteio é ao vivo, 10 horas da manhã, aqui no SBT Interior, dia 13, hein? Fica ligado. O certificado de contribuição é esse daqui, você compra e concorre a tudo que eu te falei. Ele custa só 20 reais, e você ainda ajuda o Hospital de Câncer de Barretos. Então, aproveite, tá bom? Agora, pra saber tudo de folclore, tudo, 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 eu já tô com as minhas convidadas aqui. A Maristela Menite, secretária de Educação, e a Cristina Prado, que é turismóloga. E olha só, ela também é diretora da Divisão de Turismo e membro da comissão organizadora do festival que tá acontecendo em Olímpia. Tudo bem com vocês, meninas? Muito bem, Mira. Muito obrigada por terem vindo aqui no SBT e você, viu? E muito obrigada pelo presentinho que eu ganhei, que tá aqui do lado. Olha que graça, gente. É uma bala, né? É uma bala cheia de presente, ó. Ahá, assim que eu gosto. Começar o programa ganhando mimo, ganhando presente. Eu vou abrir depois pra mostrar pra vocês tudo que tem aqui dentro. Obrigada, viu, gente? Obrigada e parabéns, logo de cara, né? Obrigada. Porque o festival, poxa, há mais de 50 anos aí, e fazendo o maior sucesso. Como é importante e que orgulho aqui tão pertinho da gente, né? Exatamente. A Olímpia, hoje, ela se destaca no cenário nacional como um grande destino turístico pelo parque, mas a sua origem, a sua primeira imagem perante o público foi sempre o Festival do Folclore, que é mais de 53 anos que nós realizamos na cidade. Então, isso nós temos que preservar, difundir, manter, né? Porque realmente é uma riqueza que poucas cidades possuem. Muito bem. E, Maristela, me fala uma coisa. As crianças estão animadíssimas, né? Com tudo isso. A gente foi lá pra gravar a abertura e eu vi, elas vieram atrás da Tati, Ah, grava comigo, grava comigo, elas curtem muito, né? A pré-educação também é muito importante. Sim, a importância da educação no espaço do folclore, né? É resgatar mesmo a tradição da cultura popular. E nossas crianças têm isso trabalhado nas escolas durante todo o primeiro semestre. E a culminância, justamente, é na Semana do Folclore. Então, pra gente, é muito importante esse resgate. E eu falei ali no comecinho, né, da união da palavra, que veio do inglês, o que significa tal. Mas aqui pra gente, me fala, Cristina, o que significa o folclore? Comida, por exemplo, a comida que veio lá da minha avó, da minha bisavó, ela é folclore? Ela é, pode ser. Um costume dentro da minha casa que eu passei pro meu filho, ele é folclore? É, o folclore tem, hoje a gente tá, assim, com bastante discussões em cima dessa questão do folclore. Originalmente, a gente sempre aprendeu lá com o professor José Santana, essa questão da sabedoria popular, o conhecimento popular. E, assim, se trata o folclore como algo que não se tem autoria, né? Não tem um autor, você não consegue identificar quem que começou aquele costume, quem começou aquela tradição, aquela comida. Você não consegue resgatar. Não sabe de onde veio. De onde veio, origem. Então, as comunidades preservam, tem uma passagem de pai pra filho, né? Então, hoje a dificuldade na modernidade talvez seja um pouco isso, né? Então, por isso é importante esse trabalho nas escolas, na educação, de já as crianças já começarem a conhecer, começarem a ter contato, começarem a gostar do tema folclore, estudar, pesquisar, porque realmente a grande dificuldade hoje é que os jovens se interessem por isso e dê continuidade. A gente tem aí notícias de vários grupos que não existem mais, né? Pessoas que não se dedicam mais, porque realmente as novas gerações não deram continuidade. Então, a gente sabe também de grupos que se mantiveram porque existe o Festival de Olímpia. Então, eles se mantêm o ano inteiro preservando a tradição pra poder participar depois do nosso festival. Então, isso também é uma alegria muito grande. Mas, nós temos aí discussões, nós temos até um simpósio que acontece amanhã, na sexta-feira, chama-se Impósio de Estudos Etnomusicológicos, é o nome até difícil, né? Uau! Ainda bem que foi você que falou. Mas, teremos a presença de vários estudiosos das universidades, né? Então, vem aí a academia também trazendo a sua visão do folclore, e justamente o tema é o folclore na modernidade, pra gente poder entender um pouco o que acontece com tudo isso, porque se tem essas discussões desde a questão de purismo, né? Ah, então, hoje eu tenho que usar o mesmo couro que usava 500 anos atrás, que o índio fazia, ou a pena que ele usava era do pássaro. Bom, hoje não dá mais pra matar um pássaro pra usar a pena. Então, a gente tem que ir adequando isso, né? E se adaptando às novas realidades. Então, isso é importante também, mas isso não impede que se tenha o folclore na sua essência, né? Que a gente consiga mostrar o folclore como ele nasceu. Perfeito! E olha, gente, fomos até a Olímpia pra conferir a abertura, né? Do Fefol. Levou mais de 13 mil pessoas pro recinto. E claro que a gente tava lá. Minha vida é andar por este país Pra ver se um dia descanso feliz Guardando a recordação Das terras onde passei Andando pelo sertão Uma grande festa com músicas e cores. Como diz o tema do festival. A delícia da mistura do folclore brasileiro. São mais de 10 estados brasileiros E diversos grupos folclóricos e parafolclóricos. Eu, nascido em Olímpia, criado aqui, desde criança no primário Eu já participava dos grupos, em danças gaúchas E assim é com todo mundo aqui em Olímpia Você viu a apresentação com 400 crianças de Olímpia Dançando danças folclóricas, né? E também com brincadeiras folclóricas Isso é a cultura que faz parte, já tá impregnada na nossa cidade E o festival, que é Olímpia, como capital nacional do folclore Sendo promovido pro país inteiro Que também nos ajuda a fazer o crescimento do turismo Que a gente precisa da nossa cidade, né? E assim é mais um dia que amanhece no sertão do coração A abertura da festa ficou por conta dos anfitriões de Olímpia Que fizeram belas apresentações Com a participação de 400 alunos Das redes municipal, estadual e também grupos artísticos Sempre tive vontade de dançar Só que sempre ficava com um pouco de vergonha Então foi maravilhoso Quem é da cidade de Olímpia e tem a oportunidade de participar Garante que vale muito a pena Olha, gente, a folclorina tá aqui do meu lado Foi difícil pra decorar tudo aquilo? Não muito Quem você mais gostou ali na hora de participar O que foi mais legal, folclorina? Foi falar e dançar a última música do Festa de um Povo É emocionante? É, bastante E além de todas as apresentações, a festa tem seu lado social E conta com uma ampla praça de alimentação Com diversos voluntários, como o Termas de Olímpia Que também veio colaborar Olha, esse é um trabalho que o Termas dos Laranjais O trabalho do Termas Social já faz, já há um bom tempo Em prol da Santa Casa de Olímpia Que é o único hospital da cidade Então, quer dizer, o Parque Aquático, como o principal atrativo da cidade Ele tem essa empolgação de trabalhar em prol das entidades sociais da cidade E todos são voluntários que vieram? Todo o trabalho aqui é voluntário Esse é o nosso segundo ano aqui do Festival do Folclore E com aquela garra de estar ajudando mesmo, né? Os funcionários todos em trabalho voluntário Uma festa encantadora E para o ano que vem, tem novidades Nós, assim, já estamos pleiteando em Brasília A cobertura do recinto, colocar poltronas É dar conforto Porque todos os anos faz esse frio que está aqui no recinto E o público acaba diminuindo a hora que esfria Então isso nós vamos lutar para implementar o mais rápido Quem sabe para o ano que vem Olha só, gente E eu quero corrigir Ali o gerente de marketing, né? Do Termas É o Marcos Bittencourt, tá? A gente colocou o nome errado Marcos Bittencourt, me desculpe Mas, gente, ficou um arraso essa abertura, hein? Meu Deus do céu Quantas crianças participaram? Nós tivemos, né? Levamos para a Arena 300 crianças da Rede Municipal de Ensino 100 crianças da Rede Estadual E mais grupos participantes e amigos da educação Nós tivemos a coreografia, né? Do professor Tiago O roteiro do professor Vadão Os adereços da professora Carminha, né? E, é lógico, um amplo apoio da equipe da Secretaria de Educação Sem isso, a gente não conseguiria Puxa vida E como foi, assim, para vocês A expectativa que vocês estavam E depois que acontece todo o evento Superou? Superou demais Foi uma surpresa muito grande Porque, de repente, eu me senti, pelo menos Como se eu estivesse tendo uma aula com o professor Santana, né? Aquele que começou toda essa história do festival Então, foi muita emoção Foi, assim, indescritível, né? Ver o que a educação fez O que essas crianças estão fazendo O encantamento que elas nos trazem E a dificuldade, né, professora? Porque é muito texto que elas têm que falar Quando vocês começam os ensaios, como que é? É bem no início do ano A gente começa lá para março É montado nas escolas Cada escola faz a sua parte E nós temos, no retorno das férias Uma semana para montar isso com toda a equipe Você está brincando Com toda a participação Então, para a gente, né? Para o professor Tiago, que coordena tudo isso É uma grande missão Puxa vida Porque ele tem, né? Mas as crianças A empolgação delas E a alegria É contagiante Então, eles conseguem No instantinho Eu falo que é no estalar de dedos mesmo Eles conseguem amarrar E passar para a gente Toda essa euforia Que o festival nos traz E a gente não pode deixar de falar Como você citou agora O professor Santana Que foi quem Iniciou tudo isso Com um, dois grupos E ele foi chamando aos poucos E se tornou esse grande evento Não é isso? Exatamente Rabiscando como começou Todo esse festival Ele era professor de português Eu fui aluna dele, né? Como vários da minha geração Inclusive o senhor prefeito fala isso E a gente Ele nos incentivava a fazer pesquisa Então ele falava assim Vai buscar a letra da música Da Mula Preta Vai buscar os três boiadeiros A gente saia que nem louco, né? Buscando as letras de música Naquela época não tinha Google Não tinha internet Era bem mais difícil Aí ele pegava Tinha dia Hoje vamos aprender a dançar congada Ele levava a gente para o pátio da escola E vai dançar congada Ensinava a gente a dançar Então começou assim, né? O festival é dentro de uma escola Então por isso que a educação é importante Sempre estar junto E começou dentro da escola Onde ele mencionava E como exposições, né? De trabalhos dos alunos Aquilo foi ampliando Ele começou a fazer muita pesquisa também De campo Com os grupos existentes O apaixonado O verdadeiro apaixonado E aí começou E o festival hoje É essa grandiosidade que a gente está vendo Há 53 anos 53 anos E a gente vai ver agora Porque a Tati está em Olímpia Ao vivaço Vamos ver o primeiro grupo? Tati, como estão as coisas aí? Tudo pronto? Tudo pronto Mira, está tudo maravilhoso Ao seu sinal A galera já está até começando Aqui, ó Um grupo vindo direto De Belo Horizonte Para se apresentar aqui para nós Eu estou com o Wagner Aqui ao meu lado Que vai nos explicar certinho Sobre o grupo De onde veio Porque eu sei que é a Catira Estou certa? Tudo bem, Wagner? Tudo bem, minha querida É um prazer estar aqui com vocês E especialmente aqui no Festival Nacional De Folclore de Olímpia Nós somos de Minas Gerais E trouxemos aqui Algumas das principais manifestações Folclóricas do nosso estado Essa dança que nós estamos vendo agora Como você já disse É a Catira E ela é um tipo de pastoril Que é dançado especialmente no ciclo natalino É uma dança de influência dos sertanejos Alguns historiadores dizem que ela nasceu Na época das bandeiras Quando os integrantes das bandeiras Iam desbravando os sertões do Brasil E ao final de cada dia Eles faziam acampamentos Descansavam e também festejavam o dia Por meio da dança Como é a Catira E a Catira é caracterizada por palmas E bate-pés Que os dançarinos marcam O ritmo da dança E o legal é a gente frisar também São homens e mulheres Que participam da Catira Exatamente Ela nasceu originalmente Só dançada por homens Como eu falei nas bandeiras Mas ao longo do tempo Ela foi sendo difundida pelo Brasil Especialmente nos estados Do Mato Grosso Do Mato Grosso do Sul Goiás Tocantins Espírito Santo São Paulo Minas Gerais E essa dança Foi ganhando características próprias Em cada localidade Essa que nós pesquisamos Em Minas Gerais Porque todas as danças Que o Eruanda apresenta São fruto de pesquisa E a gente tenta ser O mais fiel possível Ao que a gente encontra Nós vimos que nessa comunidade Do Comércio dos Pretos Em Minas Ela era dançada Por homens e mulheres Então nós achamos interessante Trazer também Essa vertente da Catira Dançada por casais E Mira, você não tem ideia Estou aqui com o Wagner Conversando Mas estou ouvindo também É muito animada a Catira Não é, Wagner? É verdade É porque justamente isso A gente tem que demonstrar A alegria Dos primeiros Dançarinos Que eram Os membros Das bandeiras Eles estavam festejando Um dia inteiro De trabalho Então era feito Sempre com muita alegria Então aqui também A gente tenta reproduzir Essa mesma ambiência Essa alegria Esse prazer De estar dançando De estar cantando A partir de um dia Depois de um dia De trabalho E sabe o que é legal? Como você disse Vocês vieram de Belo Horizonte Pra cá E vocês fazem questão De participar O que vocês acham aqui Do festival aqui de Olímpia? Na verdade Nós somos fãs desse festival Nós começamos a vir aqui Na década de 90 Ainda com o professor Santana Que era amigo nosso E éramos admiradores Mútuos, né? E voltar agora Depois de 17 anos Ao festival É um orgulho Uma honra E um resgate Da nossa história Com Olímpia E nós estamos Muito honrados Porque esse festival É um dos mais importantes Do Brasil E aqui a gente pode ver A diversidade A riqueza Da cultura brasileira Trazida por grupos De todos os estados Do Brasil Então é um prazer Estar aqui com vocês Gente, é muito bom Tá vendo só? Agora eu vou pedir Pro Douglas mostrar Um pouquinho mais Dos detalhes da dança E enquanto ele apresenta Eu sou curiosa Explica pra gente O porquê dessas roupas Wagner Olha, são roupas Do pastoril Então elas são Foram todas pesquisadas Quando a gente faz Uma pesquisa Aí a gente Muito bem Muito bem Bom, o Douglas Tá vindo pra cá Que o pessoal Já encerrou a dança E tudo mais Mirá, eu vou ficar por aqui? Não, não, não Eu vou andar em outros locais Aqui do recinto Daqui a pouquinho Eu tô de volta Com outro grupo A você, muito obrigada Eu que agradeço Felicidade com vocês Muito obrigado E que o festival Progrida cada vez mais Prospere cada vez mais Mostrando as maravilhas Da cultura brasileira É isso aí Mira, daqui a pouquinho Eu tô de volta Me aguarde Ah, que legal Gente Que máximo Esse primeiro grupo Já adorei Adorei Que roupas lindas Parabéns Eu fiquei toda arrepiada Aqui Legal, daqui a pouco A Tati volta Pra mostrar mais grupos Pra gente E antes a gente Continua aqui no estúdio Agora eu quero falar Com você aí de casa Que quer comprar O seu apartamento Presta atenção Gente Operação Saldão MRV É isso mesmo A MRV Preparou um pacote Inédito De vantagens Pra você conquistar O seu AP De dois dormitórios E lazer completo Nas melhores localizações Aqui de Rio Preto Olha só É vantagem que não acaba mais E uma melhor que a outra Se liga aí Entrada parcelada Em até 60 vezes E você ainda pode usar O seu fundo de garantia Mensais Menores que o aluguel Subsídios do programa Do governo De até 42 mil reais ITBI E registro Grátis pra você E tem apartamento Saindo com preços A partir de apenas 125 mil reais Bom hein Então fala sério Gente tem que aproveitar Porque tá fácil demais Feirão Operação Saldão MRV Mas tem que correr Porque é somente Nessa sexta Sábado Agora Amanhã e depois No Shopping Cidade Norte Pra você saber mais É só ligar no 4004-9000 4004-9000 Ou acesse o site MRV.com.br É a chance Aproveita Quando eles fazem tudo isso Tem que aproveitar mesmo Porque é a hora certa De você comprar o seu apartamento Juntinho com a MRV Combinado? Então vamos pro rápido intervalo Na volta tem mais grupo Direto ao vivo Lá de Olímpia Pra você aproveitar E aproveitar também Se inspirar Pegar toda a sua família E participar do festival Que vale muito a pena É rapidinho Eu já volto Meio dia e 38 Estamos de volta E agora Ó SPCAP já tá aqui na minha mão Você que mora em Aracatuba Presidente Prudente Tem que aproveitar O primeiro prêmio 10 mil reais O segundo Também 10 mil reais Terceiro prêmio Também 10 mil reais E no quarto prêmio Tem 500 mil reais Pra você E os giros da sorte Que continuam com 10 prêmios De 3 mil reais Amigo agora Aqui no SBT Então como ela é feita Originalmente São os grupos que passam De pai para filho São grupos geralmente Familiares E que fazem a manifestação Como ela é desde a sua origem Então eles vêm com as roupas Mais típicas mesmo Como eles usam E essas manifestações Geralmente acontecem Em um determinado lugar Em determinada época do ano Os parafolclóricos Eles têm origem Já nas universidades Nas escolas Geralmente são formados Por estudantes Que fazem pesquisas E aí eles fazem A interpretação Daquela manifestação folclórica Então por isso Essas roupas Mais elaboradas Com uma releitura Uma coisa mais moderna E assim Eles são mais Tipo um show Vamos dizer assim Eles usam o palco De forma até diferenciada Dos grupos folclóricos Mas nós Fazemos questão De ter os folclóricos Sempre presentes conosco Que são a origem Então vamos ver Mais um grupo? Vamos Porque a Tati está lá Ao vivo E já está com mais um grupo Para encher a sua telinha De muita alegria E muito folclore também E aí Tati Como é que está em Olímpia? Oi Mira O pessoal só está aqui Esperando o meu sinal Vamos começar pessoal? A primeira É uma quadrilha Que eles vão apresentar Linda, linda, linda Para a gente Vamos lá pessoal? Eu só estou aguardando O som aqui Porque eu gosto de música Né dona Cidinha? Vamos lá Ah, enquanto o pessoal Vai se organizando Eu vou conversando Com a senhora Que esse grupo O Godap São 50 anos E ele é daqui de Olímpia Sim, é de Olímpia Nós fundamos o Godap Eu e o professor José Santana Na época Que nós iniciamos Também os festivais Esse grupo Alavancou ao longo De 50 anos O nosso festival Ele É um trabalho Didático Pedagógico Cultural É o meu trabalho De professora Eu sou pesquisadora Folclorista Sou também Fui educadora Continuo sendo E o nosso objetivo Principal É usar o folclore Como um instrumento Como um meio Para educar E ao longo Desses 50 anos Muitos passaram Pelo grupo A única que permanece Desde o primeiro Sou eu Que bacana Então é uma história Assim que enche O coração de alegria A senhora ver aqui Por exemplo O 53º já Festival se realizar É algo muito emocionante Para quem é daqui de Olímpia Principalmente Sim Eu sou nascida em Olímpia Sou olimpiense Pesquiso folclore Desde a década de 50 Fiquei com Em todos os festivais Acompanhei desde o primeiro Do início Quando começamos Na escola Capitão Narciso E o grupo Surgiu ali também Junto com o festival Junto na escola E é exatamente isso É usar o folclore E temos dentro do grupo Danças que estavam extintas Do estado de São Paulo Porque as pessoas Acham que São Paulo Não tem folclore Tem Muito folclore ainda Não é verdade? Muito, lindíssimo Nós somos parafolclóricos A gente pesquisa E aplica aqui Aquilo que é a pesquisa Mas nós mantemos Dentro do grupo Oito danças Daqui do nosso interiorzão Por falar em danças Essa é como eu disse No início É a quadrilha Explica um pouquinho Para a gente O significado da quadrilha A quadrilha Na sua origem É francesa Por isso que Às vezes Em muitas das marcações Existem algumas palavras Em francês Mas esta Especialmente Que nós estamos dançando É nossa Muito nossa É daqui De um distrito de Olímpia Chamado Ribeiro dos Santos Era a terra do professor Santana Então lá Nós pesquisamos Essa quadrilha Todos já dançaram Uma quadrilha Na escola Todos têm conhecimento É verdade Eu morro de saudade Da época que eu dançava Quadrilha Não é gostoso? Vem dançar com a gente Ah, e eu vou vir Acho que eu vou vir aqui Para a Olimpia Posso? Pode Já estou convidada Para dançar? Vem para o Godap Sim, senhor Vem para o Godap Gostei, gostei Godap E além da quadrilha Vocês já haviam preparado Outras danças Qual outra que é bem legal Também para a senhora Quando apresenta? Nós estamos no festival A gente Nós dançamos o Brasil De norte a sul Norte, nordeste, sul E aqui do sudeste Mas especificamente No festival Nós mostramos as danças De São Paulo Para provar que São Paulo Tem um lindo folclore Então nós temos A dança do café A chimarrita Cana verde Balainha E a famosa dança do bambu Muito bem A dança do bambu É tão linda Sabe o que eu vou mostrar Para o pessoal de casa? Para o pessoal entender Que aqui no festival de Olímpia Tem uma rainha também Que é escolhida Não é verdade? Sim E é importante isso também Mostrar toda essa cultura E ter a cultura da rainha Principalmente nesse 53º Sim, interessante É muito importante Tudo vem agregar O importante é o festival Crescer cada vez mais Muito bem Vou agradecer a senhora E conversar um pouquinho aqui Com a rainha Que já está do meu lado Tudo bem? Tudo E você? Qual a emoção De estar participando E ser a rainha Do 53º Festival do Folclore? É muita emoção Muita alegria É muito brilho É muita felicidade Aqui nesse folclore Tão lindo Ai, que alegria Gente, é chique demais Tá vendo? Temos rainha Temos dança A gente tem um pouco De tudo Mira Eu vou deixar vocês aí Curtindo mais um pouquinho Da dança Porque ó Já estou até suando Porque a gente está bem calor Imagina eles ali dançando Mas eles são muito animados Mira Eu vou para um outro lugar Apresentar uma galera Que demorou aproximadamente 12 horas Para chegar aqui em Olímpia Eles são lá Do Maranhão Daqui a pouquinho eu volto Tá, Mira? Fica mais um pouquinho Com a dança É isso aí Tati Mais um grupo lindo Parabéns A todos E eu estou curiosa Para conhecer esse outro grupo Que ó Viajou, viajou, viajou Para fazer bonito Aqui em Olímpia E você aí de casa Não vai perder também No próximo bloco Eu mostro para você E agora tem uma super dica Você quer crescer na vida Quer investir em educação De qualidade Não está em casa Enrolando não Tem que garantir um futuro melhor Gente, muita gente Manda recado aqui para mim Manda o WhatsApp para mim Mira Estou desempregado Estou desempregado Mas olha Você tem que investir primeiro Na sua educação No seu currículo Para depois você conseguir Entrar no mercado de trabalho Na Uniplan você pode Pagando mensalidades De apenas 169 reais É Na Uniplan você conta Com professores qualificados Aulas diárias Estrutura completa É a melhor relação Custo-benefício do mercado E você sabe o que é melhor? Você só paga 50 reais Pela matrícula Para estudar Num grupo educacional Presente Em várias cidades do país E ainda conclui O seu curso superior Sem dívidas É isso que você ouviu Não tem pegadinha No meio do caminho não São mensalidades De apenas 169 reais Você gostou? Então você pode Faça já Sua inscrição Que é gratuita Através do site AquiVocêPode.com.br Ou ligue no 0800 725-0045 0800 725-0045 Na Uniplan você pode Então não saia daí Que tem mais folclore bacana No SBT e você no próximo bloco A gente vai conhecer Esse grupo que veio lá de longe Aqui pra Olímpia E eu tenho certeza Que você está se animando Vai pegar a sua família Vai pegar a criançada E vai pra lá participar do festival Prêmios do SPCAP Pra quem mora em Araçatuba E presidente prudente Tem que aproveitar O primeiro prêmio 10 mil reais O segundo também 10 mil reais O terceiro Mais 10 mil reais E no quarto prêmio 500 mil reais E tem ainda os giros da sorte Com 10 prêmios De 3 mil reais Pra cada ganhador O sorteio acontece ao vivo Às 9 horas da manhã Aqui no SBT Interior Domingo dia 13 O certificado de contribuição É esse daqui Custa só 20 reais E você além de concorrer A tudo que eu falei Ajuda a Fundação Hospital Regional Do Câncer Santa Casa De presidente prudente Então aproveite Agora meninas Me contem uma coisa Quantos estados Estão participando do festival Vem gente de longe Pelo que a Tati falou Sim de muito longe São 3 estados brasileiros Nossa E nós falamos que o Brasil Se encontra em Olímpia É verdade Porque você teria que viajar O Brasil inteiro Levaria pelo menos Uns 2 anos Pra você conseguir Conhecer todas as manifestações Que são apresentadas lá Porque geralmente São feitas em datas específicas São comemorações Às vezes religiosas Relacionadas ao ciclo do Natal Ao ciclo do Carnaval Então É uma coisa muito rica Então a pessoa vai pro Olímpia E em 9 dias Conhece a cultura brasileira inteirinha E olha como isso deve ser importante Pra criançada Né? A viagem que eles devem fazer Culturalmente Por todas essas regiões É uma delícia Eu digo que é uma delícia Porque estudar a cultura É muito rico É Vivenciar então mais ainda Mais ainda Então nós temos Também por conta da educação Seminários de estudo Que é pra conhecimento mesmo Da cultura popular brasileira E o mini festival Que acontece no período da tarde Que é a culminância Do que as crianças aprenderam Então por dia Nós temos mais ou menos 3 escolas da rede Apresentando aquilo que aprenderam Na questão de dança E as crianças sempre nos encantam A riqueza pra elas é muito grande Além da folclorança Que é a confecção de brinquedos tradicionais Pra criança sair com o brinquedo mesmo E em mãos Coisa que isso às vezes eles não tem E as gincanas dos brinquedos tradicionais Que eles descobrem Que conseguem andar na perna de pau Que conseguem rodar um pião Isso pra nossa educação é muito rico São coisas que a gente nunca mais esquece Não é verdade? São coisas que nunca mais esquecem Uma vez eu lembro que eu me vesti na escola Representando a cidade E fui com uma peneira Cheia de pedras coloridas E eu nunca mais esqueci daquele dia Eu acho que eu tinha 10 anos Então quer dizer São coisas que gravam na nossa memória E a gente nunca mais esquece E vamos lá ver mais um grupo O último grupo do dia A Tati já tá lá E vamos ver o pessoal que pegou a estrada E veio de longe Pra chegar até a Olímpia E mostrar pra gente Essa cultura maravilhosa Vamos lá Tati Ao vivo de Olímpia É isso mesmo Mira Ao vivo de Olímpia Deixa eu te contar Porque no primeiro Eu tentei pegar uma roupa da Catira Não consegui Eu tentei pegar uma roupa Do pessoal de Olímpia Da quadrilha Também não deu certo Eu arrumei um cocar aqui Roubei um cocar da galera Fiquei bonitinha Cláudia É um cocar do Maranhão Cocar direto do Maranhão Fiquei bonita Plena Você é linda de qualquer jeito Ai gente Tá vendo só Mira Eu acho que eu vou mudar pro Maranhão Que eu já vou dançar Já vou aprender a dançar quadrilha Enfim Daqui a pouco eu não tô mais aí Ah deixa eu mostrar pra vocês também Isso daqui ó Tô com um pouquinho de tudo do festival Isso daqui é uma lembrancinha Do pessoal que tá aí com você ó Da Secretaria aqui de Educação Mas enfim Vamos contar pro pessoal Um pouquinho da cultura do Maranhão Agora Cláudio Conte pra nós Tudo bem O que significa a dança O que significa a dança do boi aqui Esse que você tá vendo Eu só tô aqui O orquestra é o Boi Brilho da Ilha Que já participou de vários festivais internacionais E pela primeira vez inédito aqui em Olímpia O Bumba Meu Boi do Maranhão Se destaca pela variedade de sotaques Vamos usar a Bumba Orquestra Matraca Pandeirões Costa de mão É uma diversidade Não só em termos de Bumba Meu Boi Mas como a cultura maranhense é muito diversa Como o tambor de crioula O capuriá O lele Então nosso São João não é feito apenas de forró Ao contrário dos outros estados Mas há uma diversidade muito grande de ritmos Muito legal E a gente vê também o colorido do pessoal É muito legal O destaque maior é por isso também, não é verdade? Isso Só pra você ter uma ideia Só no Maranhão Tem 600 grupos de Bumba Meu Boi E na ilha de São Luís 400 distribuídos do sotaques Que eu já lhe informei Que legal E pra quem tá em casa e entendeu O que significa a cultura A história do boi no folclore? A história do boi conta o alto O alto do Bumba Meu Boi É a história de Catirina Em que ela grávida Desejou comer a língua do boi Mais famoso da fazenda do patrão O pai Francisco vai O marido da Catirina rouba a língua do boi Dá de presente pra sua mulher Depois ele é açoitado Pelas índias Pelos vaqueiros Capturado Levado até o amo Os pajés com dó do pai Francisco Mandam as bênçãos da terra Pra ressurreição do boi E aí se forma essa grande festa Que originou o folclore do Maranhão Do Bumba Meu Boi Gente, é bonito demais É muito alegre É muito animado E colorido Como eu já disse E é o Maranhão O ano inteiro assim Quando é que se fomenta mais essa dança? O ápice do nosso festejo São festejo unindo Em junho São Luís vira um grande arraial E recebe muitos turistas Então São Luís É Éferverso cultura Bois É Quadrilhas Se apresentam durante todos os dias Pra você ter uma ideia Só esse grupo se apresenta quase seis vezes Por dia Tem noite que nós chegamos a fazer oito apresentações Com isso Muito pessoal festeiro, né? Muito festeiro, né? Você precisa conhecer o São João do Maranhão Meu Deus do céu, deve ser animado demais Muito animado, né? Porque nós temos Campina Grande Que é só o forró O Maranhão nós temos pra todo gosto É boi pra todo O povo que gosta de boi Meu Deus do céu Eu acho que eu vou mudar pra lá mesmo Porque eu curto uma festa E vocês viajaram doze horas Mas fizeram questão de estar aqui em Olímpia, não é verdade? Com certeza É o primeiro festival que nós participamos Nacional Como já havia informado Andamos muito por todo mundo Sendo premiados internacionalmente Na Itália, no México Mas chegou a ver Da gente dar prioridade ao nosso país Ao nosso Brasil Mas nós estamos aqui muito felizes Por estar tendo uma recepção muito grande Pelo povo de Olímpia Que é um festival maravilhoso Nós estamos aqui encantados Com toda a receptividade desse povo Muito bem, Cláudio Muito obrigada Mirá Você tá gostando da dança aí, né? Eu só não vou dizer pra você Que eu vou entrar lá pra dançar Porque eu não sou muito boa, né? Então eu acho que eu vou ficar por aqui mesmo Vou tentar aprender uma coreografia Com o cara eu já tenho Agora é só aprender a dançar O que você acha? Gostou do meu look? Gostou da dança? Beijo Beijo pra todo mundo no estúdio também Tchau Eu gostei de tudo, Tati Gostei de tudo Gostei de tudo da animação Eita povo que gosta de boi Não é verdade? Adorei, ó Um beijo pra todo mundo aí Vocês estão de parabéns E ó Já fiquei até com inveja Corri aqui Já peguei aqui, olha Meu broche de folia de reis Pra fazer parte do festival Fazer a minha parte também Parabéns a todos, viu? A todos A todos Muito legal, viu? 53 anos de festival Show de bola Tô impressionada Parabéns Já tô aqui, olha Representando também o festival Fazendo a minha parte Legal demais Agora eu quero falar com você aí Que dia dos pais tá chegando? Aí tá chegando, gente Tá chegando Já pensou em ganhar Um kit de churrasco Pra curtir com o Domingão Com o seu paizão? Na Mares Calçados É possível sim, olha O seu presente pode valer Um super kit churrasco Contendo uma picanha Hum, refrigerante Sorvete Além do paizão Ficar cheio de estilo E na moda Você ainda pode fazer Uma moral com o paizão No almoço de domingo Já pensou? Lá na Mares Você encontra o presente certo Pra cada estilo de pai Tem tênis Tem sapatênis Sapatos sociais Lindos coturnos E também uma grande variedade De chinelos A promoção Meu pai, meu herói Vai até esse sábado Dia 12 Será um kit churrasco Por loja Mostre todo o seu amor Pro seu pai Ele merece Com um presente especial Da Mares Calçados Então aproveite Tá bom? Corre lá Adorei, viu? Adorei Que bonitinho Legal Curti Agora me fala O festival vai até Dia 13 Isso Domingo Dia 13 Domingo Já começou Quem pode participar Quem pode ir É de graça Como é que é? Fala em tudo Olha, qualquer pessoa pode ir Criança, jovem, adulto, idosos A entrada é gratuita Nós temos lá várias atrações Nós temos as apresentações de palco Começam às 8 horas da noite E vão mais tardar até meia-noite Uma hora da manhã Nós temos aí barraca de alimentação Nós temos a Vila Brasil Que nós temos aí 80 violeiros Que se apresentam todas as noites Então tem moda de viola Nós temos também amanhã o simpósio Durante o dia, né? Que teremos a de etnomusicologia Olá, fala para o Anjona No sábado É, fala para o Anjona No sábado uma oficina de instrumentos Que será dada por um dos participantes Desse simpósio também Amanhã também chegarão vários motociclistas Que farão o encontro também deles E participarão também do encerramento do festival No domingo, então Nós temos o encerramento do festival Encerramento não Na parte da manhã Um grande desfile Pela Avenida Menina Moça Que é uma avenida que é ao lado do recinto do folclore O festival acontece dentro do recinto Então tem toda a sinalização na cidade Para conseguir acessar E o desfile, então, acontece na parte da manhã Às 9 horas da manhã As barracas estarão todas abertas também Para o horário do almoço Então dia dos pais Então quem quiser também É um grande presentão Levar o pai O papai lá no nosso recinto Um dia diferente Um dia diferente Estarão todos os grupos presentes E à noite, então, faremos uma cerimônia de encerramento Então o nosso festival Ele vai até que horas à noite? Esses dias aqui? À noite Mais tarde, até 3 horas da manhã Tá Opa! Então Tá tranquilo Tá tranquilo Terminando o palco Está acontecendo também A festa de confraternização Numa das barracas de alimentação Com a presença de grupos folclóricos Então é uma grande festa de união Que gostoso O ingresso é gratuito E muita coisa para ver Muita coisa para experimentar E para se embelezar Muito bem Maristela, obrigada Viu? Pode falar Hoje ainda nós temos A apresentação do mini festival Que vale a pena conferir A empolgação das nossas crianças Os pais prestigiarem A família unida realmente Num espaço de folclore Então a gente agradece Em nome do prefeito Fernando Cunha A participação e o convite Para passar essa riqueza Do nosso folclore E junto com a educação Isso para a gente é muito importante Obrigada por vocês duas E parabéns pelo trabalho Obrigada por terem vindo Gente, não vamos perder essa oportunidade Eu acho que eu te convenci Mostramos tudo o que tem lá E está tudo muito gostoso e bonito Então aproveite Um ótimo fim de semana para você Lá em Olímpia Aproveite Vai até domingo E uma ótima tarde de hoje para você Beijo Tchau Continua mais um pouquinho É que está encerrando lá É que está encerrando lá